Rock and Beer Olá amigos do Rock Pauleira Mais uma vez aqui no programa Maloque Com o quadro Rock and Beer Com o nosso amigo Jaiminho O mestre cervejeiro Pra fazer aquela junção de uma banda de rock Com uma cerveja especial E pra hoje uma banda também especial Que é The Runaway Foi retratado recentemente Por Hollywood A história The Runaway Pelo menos parte da história E tem uma cena do filme muito legal Que de repente a gente pode mostrar Para os telespectadores Ele coloca umas meninas que seria a base da banda Dentro de um trailer E pega um monte de excremento, de estrudo De vaca, essas coisas Tudo na rua ali, coisa que estava rodeando o trailer Leva pra dentro As meninas começam a tocar E começam a atacar aquilo das meninas Porque isso aqui é o ambiente que vocês vão viver Ambiente extremamente masculino Vocês tem que continuar tocando Mas tocando, voando lata Voando excremento Tudo tipo de coisa Porcaria no rosto dela Legal Isso como efeito Eu acho que já é o suficiente Pra gente plotar Mais ou menos aqui Efeito banda Só você também tem uma de meninas Já é Um efeito considerável Nós podemos falar sobre a técnica Que não era nada apurado Nós teríamos aí no futuro Depois a John Jett Que é a guitarrista Teria uma carreira Mais promissora dentro da banda Juntamente com a Lita Ford Que injustamente não foi Muito bem retratada no filme Mas a técnica Era um pouco rudimentar Até pela proposta Que a banda Tinha como artista Vamos colocar aqui alguma coisa Na nossa Plotar entre 4, 5 Talvez um 4 aqui Tá bem Uma cerveja clara Uma cerveja clara E como a técnica Tá sempre muito ligada A dinâmica Não necessariamente Mas tem essa ligação Vamos plotar entre Vamos dar um chorinho aqui Colocar um pouquinho pra cima Entre o 2 e o 3 aqui Tá bem plotado Porque a banda Tinha aquelas suas músicas Bem Enérgicas Com uma atitude muito legal Mas a dinâmica Realmente você percebe Que era sempre Vem com o mesmo estilo Com relação a batidas por minuto Também um rock Honesto Acima das 120 batidas por minuto Também estariam Bem plotado Aqui ó Tá Show Na nossa escala aqui Da parte musical De 1 De 0 a 10 Vamos colocar aqui Próximo de um 4 Que eu acho que tá bem representado Porque a gente sabe que Existem bandas Bem mais pesadas Que o The One Ways Ok E pra isso Eu já posso aí Fazer o nosso espectrograma Legal Pra passar a bola pra você E vamos tentar pegar A cerveja irmã dessas meninas Dinâmica com técnica 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 com efeito Efeito com o peso E peso com batidas por minuto E a dinâmica com batidas por minuto Ok Antes de buscar Eu quero que você lance Pro telespectador Mito ou realidade Essa semana Vamos Vamos pensar Uma coisa que confunde Muita cabeça do consumidor Principalmente o brasileiro É o seguinte Cerveja é pasteurizada E chopp não é pasteurizada É mito ou realidade Vamos aguardar o mestre Ok Vamos buscar essa cerveja Então Jaiminho Você trouxe uma cerveja aqui Que ela tem uma garrafinha Simpática É a menor embalagem Menor embalagem do mundo 200ml Opa Isso já vai interferir No nosso efeito E também interfere Com o grupo de meninas Em seguida A abertura Tipo uma granada Eu abro a minha Você abre a tua Tá Vamos lá Um efeito totalmente especial Também Que juntamente De ser A menor garrafa do mundo Já dá uma Já dá um efeito Aqui Bem parecido Com o que você plotou Aqui Interessante De repente Até em homenagem A curta carreira Da banda Curta carreira E também Que as meninas São menorzinho Com os meninos Então já Tem tudo a ver Ela lembra uma Pilsen Ela é uma Lager Uma Lager especial Uma Lager Premium Que é bem Mais um pouquinho Mais Um pouquinho mais Amarelinha Que a Pilsen Bem mais encorpadinha Que a Pilsen Então aqui Ela tá um pouquinho Acima ali Que eu plantei Da banda Um pouquinho acima Né Já pode A cor já tá Apotadinha aqui Um amarelo intenso Eu já provei Já ainda Não brindamos Né Você sente Que tem sabor De pão Tem sabor Já tá Já tá Plotado O amargor Em tom de 20 BUs Que é Um amargor médio Com uma Lager Aí Bem Um pouquinho abaixo Do que nós Pôs Tá Corpo E o corpo Você percebe Que não é Muito encorpado É abaixo Da metade Está em equilíbrio Sim Perto das nossas Lagers nacionais Até pra explicar Um pouquinho Quem tá em casa Esse negócio de Lager Nós temos Muitas cervejas Que nós plotamos Aqui com algumas Muitas bandas Que Eio Qual que é Essa diferença Na verdade São fermento As Lagers São de baixa Fermentação É um fermento Diferente Da Eio Que a Pilsen Tá inclusa Dentro dessa Categoria Isso É uma grande Duas grandes famílias Eios e Lagers A baixa e alta Fermentação É o fermento Que distingue Isso Bacana Ok E o corpo Então Bem aqui Onde você Não é muito Exagerado Não chega na metade Você não seria Muito mais encorpado Mas é bem Mais encorpado Do que uma Pilsen Nacional Mas acho que o retrato Tá bem próximo Daquilo que nós Muito certo Muito perto Olha aí Que bacana E eu acho Essa garrafa Um charme Eu gosto muito Da atmosfera Que cria Essa garrafa 200ml E o desafio Então Desafio O que você acha Acho que deve Ter uma diferença Isso Na verdade Cerveja Essa é uma Realização brasileira Uma coisa que só vale Para o Brasil Pasteurizou a cerveja Não pasteurizou É chope Pasteurização O que isso De fato É para a cerveja Qual é esse processo Pasteurização É um tratamento Terno Que se faz Assim como se faz O leite Faz na cerveja Para matar Um pouco as bactérias É mito No Brasil É realidade No Brasil É realidade Isso No mundo inteiro Não tem muito sentido A gente falar disso Tá aí Ok Então vamos ficando por aqui Degustando uma estrela Galícia Ok No Rock in Beer Com The Run Cherry Bomb Cherry Bomb A gente falar disso É uma estrela Galícia E uma estrela Galícia A gente falar disso É uma estrela Galícia Que se faz A gente falar disso Obrigado.